Tô indo embora, na mão pra fora Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa E a vida te quer, te amo pra fora Eu vou sentir saudades, mas não me deu Faz tempo, faz tempo, velho Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de gosto Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora E quando vejo eu já tô eno Com teu corpo suado Minhas mãos em teus caixões A gente se entende pela dor Pela dor, pela dor E mais eu sempre volto Agora eu vejo o Nazaré No teu corpo suado A gente se entende pela dor Pela dor, pela dor Ai, meu Deus Eu não casei contigo pra dormir de gosto Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora E mais eu sempre volto Jefinho C. 10 Moral de Irará No teu corpo suado Vem, vem, vem No teu corpo suado Agir que se entende pela melhor forma Pela dor, pela dor Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô eno Com teu corpo suado Minhas mãos em teus caixões A gente se entende pela dor Pela dor, pela dor Eu sou ferinha A gente se entende pela dor Eu só te peço uma coisa 5 da manhã 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo E tá no TRD E tá no TRD Foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver Procurando Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Chorei É que saudade da morena Já tá no TRD Já tá no TRD Já tá no TRD Já tá no TRD Pra ligar pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei 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 Ai que saudade da morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei 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 Ai que saudade da morena Chorei E a calor é TRD Já tá no TRD Já tá no TRD Não tinha porquê Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Já vai tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brindar Pra usar Joga pra cima Hey que Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Falou de amor E sossegou Quando o menino sofreu Eu já tava bem Carreta Jameson Aguiar E o chão E o chão cê fez Jumorado e o Ibaí História Carreta Carreta Olha não tinha porquê Você me liga Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Dava tudo certo Pra que mexer no coração Tá quer Pra brincar Pra usar Carreta 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 Quanto o menino sofreu Sua unbedingtiu sofreu Coisa boa É a da Pranxpress, porra Parece que você não está, mas eu tô vivendo E esse meu cidade, olha o que mostra Você não percebeu, tudo eu, tudo eu, tudo eu As mensagens são mais fias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Eu vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo A gente só vai dar certo Vem em cima, joga lá em cima Vai dar certo A gente só vai dar certo Esquecer da bebida Vem em cima, joga lá em cima Vem em cima, joga lá em cima Vai dar certo Vem em cima, joga lá em cima A gente só vai dar certo Vem em cima, joga lá em cima Vem em cima, joga lá em cima Vem em cima Vem em cima Vem em cima Mas é nessa hora É nessa hora É nessa hora que cê vai sair Feito louco Vem em cima Vem em cima Vem em cima E me ligar Falando Me buscar De amor Moça 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 Eu me encontrei, meu amor Minha cara a metade Eu me entreguei, eu te mostrei Quem eu sou, a sua Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Vai valer a pena mudar essa cena Amo o tempo inteiro Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno A gente ainda tem pouco tempo Mas sempre nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Vem, vem, vem O cervejo vem da calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra tocar Tardevar por você Eu te amo É inesquecível Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar Eu te amo Selo estourado Pra sempre eu vou te amar Quando tem sentimento Quando tem sentimento É o nome de sucesso Bora, Tucano Bora, Tucano Cadê beijo, tamo junto A gente ainda tem pouco tempo Mas sempre nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Tudo que vivo Joga abaixo minha bala Pra Tucano Joga pra cima Calma do Jô Eu faço antes Já vejo no futuro No fim do meu dia Tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra tocar Vida de far por você Eu te amo Calma do Jô Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar Eu te amo Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Foja, abraço, tamo junto E pra sempre eu vou te amar Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Tô arrancando outras roupas Te superei Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio Tome áudio Pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio Tome áudio Tome áudio Tome áudio Pra você Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio Tome áudio Pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio Pra você Pra falar de amor Depois de uns dedos a cara Depois que a voz alterou Uma boca fala feita E a outra esponde Um tempo ir embora E o outro com medo Se joga no meio Grita, me esquece O outro sou só Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh 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 Um tempo ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sou, sou, pensa direito E sabe, sabe, sabe o que eu Alô, nas eras da sorinha, a galera vai cantar pra mim Solte a voz e cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar assinado Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Toca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Meu maestro Coruja Pra falar de amor Quem gostou já vai ajudar Mas minha peça me faz barulho Se for mais é um sucesso, vai Você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça, meu Vou tá aqui, parei E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando Me fez eleirar Será que cê deixou participar? Por vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando Me fez eleirar Será que cê deixou participar? Será que cê deixou participar? Sua boca fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Você faz me move Você faz me dançar Você faz meu heart Beat super rápido Você faz me levantar Você faz me laugh Você faz me dançar 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 Tchau. 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 Mais uma. Aposta ganha o meu site de jogos online do Brasil. Você tá me dando as olhadas e deixando minha cabeça, meu, vou tá aqui, parei. E o pior é que cê nem desfarça tem maldade na sua cara. Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar. Decide em quem cê tá tomando, me fez eleirar. Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano de matar. Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho. Ai, essa língua passando. Oh, vontade de ser escano de matar. Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho. Ai, essa língua passando em mim. Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar. Decide em quem cê tá tomando, me fez eleirar. Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano de matar. Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho. Ai, essa língua passando. Oh, vontade de ser escano de matar. Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho. Ai, essa língua passando em mim. Eu só te peço uma coisa, ó. Já consegui apagar nossas fotos. Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro. Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro. Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas, te superei com força. Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade. Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você. Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade. Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você. Já consegui apagar nossas fotos. Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro. Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro. Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas, te superei com força. Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade. Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você. Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade. Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você. Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.